Estive em vários países, aprendi sobre culturas diferentes e com cada pessoa com quem conversei, eu registrei muitas histórias. Depois de anos, eu me reconectei com amigos que fiz pelo mundo. Agora eu estou no Catar, país sério da Copa do Mundo. E é hora de me reencontrar com a estrada, fazer amigos e, claro, contar novas histórias. Passagem para Reencontros. Estreia terça, 7h45 da noite, no Futura. Estreia terça, 7h45 da noite, no Futura.